Azul, da cor do mar, do grande cantor, compositor Timaya. E, com grande satisfação, também homenageei o grande tecladista João Bosco, de Ribeirão Preto. Grande amigo meu, desde o tempo da bandalha, tocava com ele, de coração, Popola Cis no saxofone. Três, quatro. 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 E só o Lubos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.